Galera, insano demais, todos os personagens da nona temporada, vou mostrar agora pra vocês e já avisando vocês com antecedência, vou dar a roleta do Gunso Lendário pra vocês, tá galera? E também vou dar aí o Billy pra vocês, que é dos Jogos Mortais. Zika, como é que participa? Se inscreve no canal, quando a roleta do Gunso Lendário chegar, quando o Billy dos Jogos Mortais chegar, eu explico como faz, mas eu vou dar pra vocês. Agora, é o seguinte, tá galera? Vou mostrar os personagens todos da nona temporada. Tem personagem que é exclusivo, tá? Skin exclusiva, que mesmo que você pesquisa, você não acha. Cara, essa temporada vai ser muito louca, saca só. Primeiro lugar, vou mostrar os que a gente já tem aqui, em seguida vou mostrar o nome de todos, tá? Primeiro, olha o Nikito, que coisa linda, né galera? Esse Nikito, ele parece aquele espantalho do Batman. Velho, que personagem. Pensou se ele viesse o login diário? Cara, eu me fartava. Esse é o Billy, que eu vou dar pra vocês aí quando chegar. Faço questão de dar ele pra vocês, pra ajudar, né galera? Pô, é o mínimo que eu posso fazer. Eu economizo no barzinho, tiro a cachaçinha e aí sobra pra ajudar. Aqui, a gente tem a Iskra. Galera, ela tá muito bonita, porque ela tá numa pegada sombria, né? Uma pegada dark, então tá bem insana, tá bem legal, tá muito bonita. Aqui a gente tem o Zane, que também não fica pra trás. É muito bonito também, galera. Olha só como que é a skin dele, mais ou menos. Cara, é muito bonito. Tipo, uma pegada assim... Parece até aquela temporada do radioativo. E aqui o Jason Panamá, que também vai chegar pra gente, né? Inclusive, pode ser passe de batalha. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o nome de todos os personagens que vai tá chegando pra gente agora, tá? Na nona temporada. Então, olha bem os nomes deles. Anota, que vocês já vão ver, porque tem uns exclusivos. Saca só. A gente vai ter o Billy, né? Que eu acabei de mostrar. A gente vai ter o Mist, que é o Barton. Minotauro, a gente vai ter o Lerch, o Kroger, a Iskra. Olha o personagem lendário Gunzo, que eu vou dar. Se chama Gunzo Devil Jester. Cara, eu já pesquisei muito. Não achei a skin dele. Porque, galera, tem umas skins aí que mesmo que você pesquisa, você não vai achar, tá? Então, já aviso logo, galera. Já dá pra saber os nomes. Acho que daqui pra amanhã, sabadão, já dá pra ver como que tá essas skins. Cara, olha só. Essa daqui, galera. Será, a Seraph, Fallen Find. O Soap Esqueleto, cara. Tô louco pra ver o Soap Esqueleto. A gente tinha a Artéria Nosferato. Mano, a Artéria Nosferato. Cara, é tipo vampira. Velho, linda, tá ligado? Niquito, Wiggs, Woldeon. Aí tem a Scarlet Woldes, que vai estar com o Hallow Mass. Então, é bem aquela pegada que eu falei pra vocês. Que é aquela pegada mesmo Halloween, né? Eu tinha falado que as skins e o passo de batalha estariam na pegada de Halloween. E é isso mesmo. Foi basicamente confirmado, né? Porque foi achado no sistema aí que as skins vai ser nessa pegada Halloween. Tipo, de vampiro, lobisomem, tipo, bilho, jogos mortais. Vai ser aquela pegada mesmo louca, sabe, galera? Vai ser muito legal, muito insano. Tô show de bola. Tô muito contente de tá chegando esse daí pra gente. Deixa no comentário o que vocês acharam, tá? E assim que tiver mais imagens e, tipo, mostrar o vídeo delas, eu corro pra mostrar pra vocês como tá. E não deixem de tá inscrito no canal, porque quando chegar aí o Gunzo Lendaro, né? E quando chegar o Billy, eu vou ajudar vocês. Ah, Zica, você fala em todo vídeo. É porque eu tenho que falar em todo vídeo, porque às vezes a galera não assiste um vídeo, não assiste outro. Por conta da correria do dia a dia, né? Então eu acabo tendo que falar em todos os vídeos. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau!